Ai ciclone, me enforca daquele jeitinho que eu gosto, vai Pode, 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 gostoso Tá carimbado o nome do ciclone na favela Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredão Quem tem medo pula fora, eu gosto que bota dentro Eu gosto que me maceta Eu gosto que bota dentro, eu gosto que me maceta Aquele magrinho gostoso quer fuder a minha teca Eu gosto que bota dentro, eu gosto que me maceta Aquele magrinho gostoso quer fuder a minha teca Ela puxando minha camiseta, me levou pro beco Que filha da puta, rasgou minha camisa, abaixou minha calça Me impressionei com a regenta profunda Eu tava quase gozando nela, ela me deixou na pontinha do pé Tive que falar pra ela assim, ó Posso falar? Posso falar? Ai, eu gosto nela, ai, eu gosto nela Filha da puta do banquete bom, tá conhecida em todas as favelas Ai, eu gosto nela, ai, eu gosto nela Filha da puta do banquete bom, tá conhecida em todas as favelas Ai, eu gosto nela, ai, eu gosto nela Filha da puta do banquete bom, tá conhecida em todas as favelas Oi, com nós não tem sentimento, se apego na pica eu só lamento Nós tá botando um socano jogando, na sua amiga eu gostei dele Nós tá botando um socano jogando, na sua amiga eu gostei dele O pulo não tem sentimento, se apego na pica eu só lamento Nós tá botando um socano jogando, na sua amiga eu gostei dele Tá carimbado o nome do ciclone na favela Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredão Ai, ciclone, não importa aquele jeitinho que eu gosto, vai Tá conhecida em todas as favelas, ai, eu gosto nela, ai, eu gosto nela Filha da puta do banquete bom, tá conhecida em todas as favelas Filha da puta do ciclone em todas as favelas